Fala pessoal, eu sou o GiasGhost E galera, imaginem se você conseguisse fundir toda a mecânica do Pokémon com Minecraft Eu não tô falando de Pixelmon não, galera Eu não estou falando do mod Pixelmon Porque ele basicamente pega os Pokémons e simula um sistema de batalha parecido com o Pokémon Nesse caso eu tô falando de você pegar realmente todo o jogo Pokémon e inserir ele no Minecraft É esse o projeto que eu vou mostrar pra vocês Pokémon Ametista e Cobalt, galera Um projeto muito ambicioso O que pode se tornar talvez o mapa mais incrível e bem feito de Minecraft já feito até hoje Hoje eu vou apresentar pra vocês a demo do mapa Pra vocês terem uma ideia de como ele tá ficando E galera, se preparem que é algo sensacional, é incrível E o melhor de tudo, galera, é 100 mods Não tem mods nenhum, é simplesmente comandos normais do Minecraft Vanilla Então se preparem, de verdade que vocês estão prestes a ver Talvez o mapa mais incrível já feito no Minecraft Infelizmente ele ainda está em produção Mas o que a gente tem agora já dá pra ver como ele tá maravilhoso Lembrando que se vocês gostarem da gameplay, do mapa Não esqueçam de deixar o seu like aí debaixo do vídeo Que é muito importante pra apoiar o feedback dele Vamos tentar uma meta mínima de 15 mil likes pelo mapa, galera Que ele é muito bonito mesmo Então vamos que vamos, galera Deixa seu like e vamos pra gameplay de hoje Então pra começar, galera, logo de cara vocês veem a semelhança com Pokémon Com esse menuzinho aberto de novo game e créditos Então vamos lá, galera Pra gente começar o novo game A gente taca aquele N no chão E vai começar Vai ter uma historinha de prólogo e a gente vai acompanhar ela agora Dois meses atrás Professor Cedar que tá falando, olha Professor Cedar Arquibispo Meadows foi encontrado na cidade de Charlotte Opa, perto da T Na parte central de Sulico Sulico Olha, pessoal, dá até o barulhinho do Pokémon, galera É muito igual Lembrando que Professor Cedar eu acho que é uma mulher, tá, pessoal É uma professora, na verdade A professora Cedar fala Testemunhas dizem ter encontrado Um grupo com Um grupo de homens, né Com um capuz e tudo mais Entrando numa Num farol abandonado Na costa Congelada Costa congelada Fazendo frio De Terra Loon Que é uma outra terra aí Que eu não sei onde é que é não Arqueologistas acreditam Que a parte central de Sulico Foi um lugar De constante investigação De Pokémons Antigos Pokémons anciões Então ser ancião é Pokémon raro É Pokémon lendário, galera Eita, a treta tá grande É um tempo difícil Essa área começou a ser De grande interesse De grandes autoridades De várias autoridades, né Brá, 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 brá Ih, aconteceu alguma coisa, rapaziada Vamos lá pra cima Ai, meu Deus Três explodiu aqui Olha, tem um Pokémon do lado Daquela moça ali Que bonitinho Ai, professora Você está bem? Eu não sei Acho que essa aquela ali É a professora, né Eu sou a mulher Eu estou vendo eles De irem embora, professor Quem está indo embora? Quem está indo embora? O que aconteceu? Eu não entendi nada, minha gente Alguma treta aconteceu Dentro dessa caverna Alô? Olha, tem um sino batendo Alô? Oh! Pessoal Não sou eu que coloquei Essa música na edição, tá Isso tudo aqui Todas as músicas que vão tocar Nesse mapa É do mapa em si, tá Fênix Projects Apresenta O Minecraft Vanilha Sem mods Pokémon Cobalta E ametista Como eu anunciei pra vocês Diretor Fênix SC Musical Design Unit Paradox Ateziel E como eu disse É apenas uma demo ainda Uma beta Uma demonstração Do que vai vir Para o futuro Em produção Esse incrível mapa Hoje 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 Jazz Ghost Minha mãe me chamando Serenity Town Cidade de Serenity Ah, velho Começou a minha aventura O Pokémon, galera Como um bom Pokémon A gente começa no nosso quarto Aí a gente tem um menu aqui Pessoal Pokédex Pokémon Bag E player Aí por exemplo Se a gente pegar aqui Pokémon Acho que a gente Bag A gente taca no chão Eu acho O B Aí aparece Itens Igual O Pokémon Normal Se a gente Vai na Pokédex Vai aparecer a Pokédex Embora A Pokédex Ainda não funciona Na versão demo Entendeu A gente vai ficar andando aqui Com esse A Que é o botão De, olha só Se a gente vier aqui Perto do computador Aí tá vendo Eu nunca liguei O Mac de novo É igual Pokémon Galera Deixa eu clicar no relógio Esse é um livro Da Kylene O que será que ela está fazendo Ô cara Muito legal Mas vamos lá Pessoal Vamos descer Minha mãe deve estar me esperando Lá embaixo Como toda jogada Tornada Pokémon Bom dia Ela falou Oi mãe Você tá boa Tinha um pesadelo Vi uns bichos muito doidos Dentro da caverna A caverna explodiu Meu Deus Você está uma bagunça É o seu grande dia É o grande dia De começar a minha aventura Pokémon Rapaziada Você está bem? Sim Eu tô de boa mãe Apesar do sonho Você deveria Realmente Você realmente Deveria esquecer Aquele acidente Em Charlotte Que acidente mãe O que aconteceu? É todo o caminho Para o norte Bem longe de nós Não se preocupe Sobre isso Por que você não vai Ver por você mesmo? Mas você acabou Para eu não falar Para eu não ir lá Que trem É ruim Que me fez mal Por que eu me vou lá E ver? Você é doida Tá mãe Eu vou te ignorar Você tá bêbada Claramente bêbada Eu vou embora da casa Eu quero começar a minha aventura Eu quero começar a minha aventura Ei você está indo embora Amor? Sim eu quero começar a minha aventura Pokémon Acho que eu tenho que fazer alguma coisa Aqui antes Olha rapaz Tem um mapa Olha o mapa da área Olha a musiquinha Que tocou galera Que legal Que legal Tá beleza A gente tem um mapa aqui Muito legal Legal Olha só cara Muito legal Aí tá vendo É a mistura de Minecraft Com Pokémon Galera Deixa eu ver se a mãe Fala alguma coisa ainda Vamos ver Por que você não fica com o mapa? Você está por você mesmo agora Você vai precisar Ok E pegue essa Pegue isso aqui Esse item Na mesa Que item? Ah uma Pokébola Igual os itens do jogo mesmo Que legal Olha só a Pokébola Olha uma Pokédex Que legal Ok Beleza Pokédex tá na Hotbar Deixa eu ver Olha Sulico Pokédex Então a região se chama Sulico Galera Legal Beleza Tá Temos a Pokédex E mais alguma coisa Mas posso ir embora agora Ela fala que ela vai fazer questão De manter contato comigo Eu tenho 15 anos agora Tome conta de você mesmo E ela me deu um soda pop Um refrigerante Beleza E ela me deu 100 contos Oh 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 100 doletas parceiro Minha mãe é generosa Tá Posso ir embora agora mãe Tchau pra você E lembrando galera Tá vendo isso aqui tudo velho Isso aqui é tudo feito No Vanilla Não tem mod Ok Você não precisa Ter mod pra jogar o mapa É só baixar ele Colocar na 1.8 Ok A gente tá na cidade Olha a musiquinha Que gostosa pessoal Nossa Tem um dragão aqui Serenity Town Teatro Vamos ver o que tem no teatro Eu espero que a professora Seda esteja tudo bem Deve ter sido assustador Ah é o começo É o começo Aquilo que a gente viu Então ela é a professora da cidade Que provavelmente vai me dar O meu primeiro pokémon Tem uma escada ali cara Como é que eu vou ali Tem duas escadas na verdade E galera Se você tá curtindo Deixa o seu like Cara Eu conto com o seu apoio Dele seu joinha bacanudo Tem um item ali embaixo Beleza Conseguimos uma poção Galera Tá Legal Deixa eu apertar Esse aqui Tá ok Sai mensagem Sai Será que se eu apertasse O A e ia direto Se eu tenho que apertar T Não sei Mas aqui tem algumas barreiras Eu não posso descer normalmente E é tão parecido Com o pokémon Galera Que olha só Eu não posso nem pular Olha Não dá pra pular Porque no pokémon Você não pula Eu tenho essa mochelinha Que tá nas minhas costas Tem gente ali Ah professora ali Olha Professora Seda Sim eu vou ficar bem Nós temos uma ideia Do que pode ter acontecido Aí a Kylene Ah Kylene Eu vi o olhar no seu rosto Eu estava com medo Por você mãe Ah então ela é filha Da professora Você quase morreu Aí a professora Seda fala Lin Todos nós temos responsabilidades Quando você for mais velha Você vai entender Ok Hum Tomou na fuça Opa Aí a Kylene Hum Tudo bem mãe Seda Eu posso tomar conta Eu posso tomar conta De mim mesmo Outro tapa na cara Tá na hora De você fazer o mesmo Por você Nossa Depois dessa Eu ia chorar Na minha cama Tô brincando É a mãe falando Pra filha Não é só isso Eu vou fazer O meu melhor Kylene falou E a Seda fala Eu sei que você vai Você é uma garota esperta Ih eles me repararam Ih elas me repararam Jazz Ghost É bom ver você Oh meu Deus Você cresceu Ah obrigado professora Aí a Kylene Ei Eu espero que você esteja pronto Para ter a sua bunda chutada Se eu neandertal Nossa senhora Depois dessa Eu vou pra casa chorar Parece então que essa Kylene Deve ser a minha rival Galera do jogo Como um bom Pokémon Você tem que ter um bom rival Aí a Seda Lin Cala a boca minha filha Para falar besteira Aí ela fala Jazz Ghost Vem até o meu laboratório Mais tarde Eu preciso que você Faça uma coisa para mim É Lá vai eu Escravão Jazz Professora Seda fala Te vejo em breve É a Kylene Eu não sou tão insensível Jazz Ghost Eu vou estar no shopping local Me persiga se você conseguir Ok Então eles foram embora Se teleportaram É tudo ninja Ah a casa da Kylene aqui Galera Não está aqui agora Agora não está Então a gente tem que ir atrás Da Kylene primeiro E depois vai vir no laboratório Para escolher nosso Pokémon Ok Vamos lá pessoal Vamos perambular pela cidade É muito legal É muito legal pessoal Tem uns habitantes na cidade Olha Tem essa criancinha aqui Deixa eu ver se ela conversa comigo Ah Aí ela fala É a Kymia Ela fala O tempo não está bonito Tenha um lindo dia Obrigado E eu escrevi S dele Sem querer O que é isso aqui Cara É muito bonito Olha só pessoal As pedrinhas no chão Sério É o mapa mais promissor Que eu já vi no Minecraft De verdade Que coisa incrível galera É engraçado a gente Não poder pular Olha esses postos de luz galera Que sensacional Cara Aqui acho que Pera aí pessoal Acho que aqui é o shopping local Não Opa Deixa eu andar com o A Aqui pressionado Não o shopping local Está para cá Olha Tem todas essas casas Que dá para a gente explorar Tá pessoal É aqui o shopping local Será que ela está por aqui? Kylene Cadê você minha filha? Será que é você ali? Não Nela não É o Selbit Olha o Selbit aqui Ruben Eu venho pensando ultimamente Você já imaginou Se todos nós tivéssemos Um videogame? Opa 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 Inception Aqui rapaz O cara no videogame Falando que se tivesse Um videogame Olha isso aí Interessante hein Tá O shopping parece aqui Mas Não estou vendo ela não Vamos ver aquilo ali pessoal Caraca mano Eu acho que eu sei que aquilo ali É a rota pessoal Uma rota igualzinha Pokémon Olha ali Olha igualzinha As rotas do Pokémon Essa Essa árvore parece que ela pode ser cortada Rota 16 Olha a música Trocou de música Olha uma Uma música muito de rota mesmo Cara Que sensacional Pessoal Caraca mano Que legal Eu quero muito Que esse mapa Fique pronto Eu acho que eu nunca quis Tanto na minha vida Que o mapa Ficasse pronto Galera Tá beleza Vamos seguir em frente Aqui Eu não estou vendo ela Acho que eu vou lá Na casa dela de novo Será que é você? É a Kylene? Não Ela estava com uma roupa diferente Não Essa aqui é a Marina Tá Cala a boca Marina Desculpa Eu não quero saber o que você tem pra me dizer Eu quero a Kylene O que é aquilo ali pessoal? Tem uma casinha aqui Ó Aqui Tá aqui Que é o laboratório da professora Ah Os Pokémons iniciais É melhor não tocar isso aqui Ok Deixa eu ver se tem alguém por aqui Nossa Tá fritando Esse CPU aqui Parceiro Olha o Pokémon galera O interessante é que eu acho que todos os Pokémons Galera São originais da região Eles estão sendo criados Pela equipe aqui Entendeu? Não é nenhum Pokémon Já existente No mundo O Pokémon Entendeu? Ah Brian Cedar Será que esse aqui é o marido dela? Eu sinto muito pelo seu pai Jazzghost Eu acho que ele está em um lugar melhor agora Nossa Meu pai morreu Bicho Que triste velho Sério Então eu não tenho pai cara Como esse aqui é um jogo Um jogo japonês né É bem capaz do meu pai estar vivo Ele ser sei lá Um Shinigami Um Shinobi Da Vila da Folha Aí ele aparece pra mim no final Todo boladão Todo forte Tá ligado? Pessoal Eu falei aqui com esse cara Ele me deu um Harikendi Ele é o dono da loja aqui Um monte de Pokébola E ele falou que a Kailene foi pra casa dela galera Já tá a noite Eu fiquei o dia inteiro pro canal Isso que eu chamo de levar um bolo Então vamos lá Vamos voltar pra casa da Kailene Seja lá onde for Que eu não lembro mais Que essa cidade que é gigante Mentira Ela não é muito gigante não galera Mas ela faz você andar em círculos Então fica parecendo que é Vambora 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 Olha que bonitinho Tem escrito parque ali cara Muita cabeça customizada aqui no trabalho Bem legal Ok Ela deve tá por aqui mano Kailene Cadê você minha filha Achei ela Achei Kailene Ah eu sabia que você ia vir Minha mãe está esperando a gente no laboratório Aí tem duas opções aqui pra eu falar com ela Tem algo que você não está me contando Eu vou falar Obrigado Eu estava só apenas checando Se ela estava pronta para me ver Vamos lá Tem algo que você não está me contando Você sabia Que em Chalete Uma vez foi uma Um paraíso tropical Que? Por que você tá falando isso? Tipo Olha Você tá me escondendo um segredo Aí a mulher vai lá e fala O segredo que eu estou escondendo É que um dia Chalete Foi uma cidade tropical É Faça outro sentido Como algo pode ter devastado tão rápido E tão forte assim Aquele lugar Minha mãe quase morreu naquele dia Aí ela fala depois Nós vamos ver A gente vai se ver várias vezes Durante a estrada Em breve Eu não posso estar sozinho nisso Você sabe Alguma coisa está acontecendo Pokémon Mestre Pokémon ou não Eu sou determinada a descobrir O que aconteceu Minha mãe é a coisa mais importante Na minha vida Você não faria o mesmo Para proteger quem você ama? Sei lá Sim Acho que sim Com certeza Ok Vamos para o laboratório Então pessoal Que tá na hora De escolhermos nossos Pokémon Chega de drama Porque eu quero aqui É uma aventura Pokémon Chegamos no laboratório Pokémon Galera Vamos Que vamos Professora Sera Tá ali Jazz Ghost Aí está você Você falou com minha filha Não falou Falei Ela tem uma tendência A exagerar nas coisas Fique atento Com isso Quando vocês dois Estiverem na estrada Ok Não se preocupe comigo Eu tenho meu lindo Pokémon Para me proteger Quando as coisas ficarem tensas Falando nisso Você conhece o Mr. Timmy sim Não Não conheço não Ele é um grande amigo Amigo da sua mãe Amigo? Que história é essa De amigo Parceiro Ele vive no lado oeste Da cidade de Serenite Perto da rota Da saída 16 Olha o senhor daqui É Ele tem um pequeno presente Para você Mas ele não ia me dizer O que Não queria me dizer O que era E um parcel Coloquei o parcel Nos itens Volte para cá Quando você tiver entregado Isso Está na hora De você escolher O seu primeiro Pokémon Para te acompanhar Na jornada Amigo vai estar Esperando também Ok Não é a hora De eu pegar o Pokémon Que eu tenho que fazer Esse vídeo de entrega Aqui Bom A rota 16 É aquela que eu mostrei Para vocês Galera Ela falou Que ele vive No lado oeste Né Não Ali não é a rota 16 Tá Pera Pera Eu tenho que me lembrar Onde fica essa Bendita rota 16 É aqui Será que Não Aqui não é oeste Ou será que é Não Aqui está até trancado Tá Roda 16 Se eu fosse oeste Eu ia vir para cá Para a esquerda Que tipo de Pokémon É você Eu não sou Pokémon não Filho Nossa senhora Não Tá 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 Será que é essa casa Aqui Ou é aquela ali Aqui Tim Sim Oi Oi você Isso não é uma surpresa Agradável Nossa senhora Ele teleportou na minha cara Você deveria estar No seu caminho Não vou te deixar Esperando por muito tempo Haha Olha a musiquinha Eu entreguei a parada Para ele Ele falou Eu tenho uma coisa Para você Não perca Waver O que é waver Sei lá O que é waver Galera Ok Tchau Ah Ele falou Me desculpa Me desculpa Por um momento Na verdade Meso É Ele falou Porque eu tenho que ir para Meso Porque tem alguns eventos Estranhos acontecendo Eu não sei o que esse povo fala E eu falo Eu não falo nada Eu nunca falo nada Né pessoal Personagem antigo de RPG Galera Nunca falava nada Na época do Super Nintendo E tal Era Um costume Assim De jogos de RPG O personagem principal Não falar nenhuma palavra Acho que era para você Meio que sentir Que era você Que estava no Um papel do personagem Entendeu Ok Vamos lá pessoal Agora chegou a hora Chega Ué E agora O que eu faço Professora Seda Eu perambulei pela cidade E finalmente achei ela Oi professora Jazz Ghost Você não deveria estar aqui É muito perigoso Para você O que que foi professor Não tem nada aqui Jazz Ghost Flash The Waver O que? Como você conseguiu isso? Onde você conseguiu isso? Time Ele sabe que foi o cara Que me deu Bom Eu não me importaria Com um par extra de mãos Um homem roubou Um registro Uma lista de registro Da região de Sulica De Registro de habitantes Galera Nós precisamos Conseguir de volta Tá Agora 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 Ela deve estar no laboratório Não Não é agora Que eu vou conseguir Meu Pokémon Estou começando a ficar Irritado com isso Mas Esse cara não deixava Passar aqui antes Galera Agora ele deixa Falta 17 Olha a musiquinha Que legal Que legal Vamos para uma aventura Sem Pokémons Bora 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 Cadê a professora? Ali Tá ali Ih Rapaz Esse é um cara Com cabeça Deadpool verde Ali Velho Ferrou velho Você tá com cabeça Deadpool verde? Mulher jovem Quem é aquele cara Daquele lado? Sou eu que você tá falando? É bom te ver novamente Melissa Por favor Como se eu quisesse ver O seu O seu rosto feio Novamente Jason Você virou também? Eu estou Ajudando Matters A fazer o que é certo O seu trabalho Vai mudar As nossas vidas Para sempre Ih Parece a equipe Rocket Dessa versão Galera Me diga Quem é você? Idiota Aí a Cedar O novo rato de laboratório Da professora Cedar Aí a Cedar fala Se você Fazer alguma coisa Com o estudante meu De novo Eu vou calar a sua boca Por você Ih Vai ter treta Eu já vi você Jazz Gold Eu já vi você Batalhar antes Por favor Pegue isso Ok Eu estou Ok Estou aqui para ajudar Eu ganhei um Pokémon Da professora Tá Tá carregando Calma Beleza É um Pokémon Galera Pokémon de fogo Aí ela fala Melissa Se é uma batalha Que você quer É uma batalha Que você terá E ela fala Pode vir Meu chapa Vamos para a nossa Primeira batalha Pokémon Que legal Vambora Bora Bora Olha a musiquinha Pera aí pessoal Deixa eu fazer o trem aqui Tempestepunk Mandou Olha ela Mandou Pokémon Eu mandei o Pokémon Nossa Esse é meu Pokémon Olha meu Pokémon É um ratinho Ok Vambora Nossa Pokémon dela É um Bonitinho Ok Vambora Vambora Galera Vambora Beleza A gente tem as opções Igual Tackle Lear Vou dar um Tackle nele Sim de ataque Vai me fazer errar Golpe Eu odeio ser de ataque Vai que eu tenho que ganhar Vambora Beleza Agora vamos mandar um Lear Pessoal Porque o Lear Vai diminuir a defesa Do Pokémon Ah Você tem o ataque de novo Mano Vai se ferrar Beleza A gente diminuiu a defesa dele Do Do Joulebo Beleza Agora a gente vai Já Agora a gente vai cair em cima dela Com o Tackle 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 Ah ele me deu Tackle também Que isso Ah ele me deu O ataque crítico Nossa mano Se ele me der um Tackle Agora ferrou Eu vou morrer Pera 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 Eu tenho que Bag Potion Tem uma poção Vou usar já Boa Boa Nossa ele usou Sem de ataque Eu não precisava Ter a poção Droga Mas tudo bem Né pessoal Não tinha como prever o futuro Agora nós vamos Teclar ela aqui Cabulosamente Ai Nossa Essa mané Tinha dano Viu Baguinho Vai 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 Acaba Isso Acertou o golpe Ganhamos 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 62 experiências Será que a gente vai evoluir? Level 6 Boa E eu aprendi o Ember Ainda Maravilha Deixa eu ver Qual que é o Ah que legal Replace esse aqui De 0 a 0 1, 2, 3 Beleza A gente aprendeu o Ember Pessoal Que legal galera Sensacional Nossa Pareceu que eu morri aqui O que aconteceu? Eu morri Tem que dar respawn agora? Ah tá Daí eu volto Ok Impressionante Segura É Apenas um segundo Eu tenho uma coisa Pra você Ah Ele é a melhor Avisa do meu Pokémon Obrigado Enough messing around Chega de mexer É agora que o show Acaba para vocês dois Peraí pessoal Deixa eu fazer um negocinho Aqui Isso Deixa eu virar pra eles Ok Ih Outra batalha Pokémon galera Outra batalha Pokémon Agora é com O Deadpool verde Bora Ele tem três Pokémons Nossa Level 3 Pelo menos Vamos lá Mano Agora que eu prendi o Ember Eu vou sentar Ember nesse povo Meu amigo Ah mano Por que ele está atacando primeiro? A velocidade dele é tão mais alta assim? Tá Ok Faz o seguinte pessoal Peraí Virar aqui assim Que a gente vem na posição melhor Meu amigo Esse Ember Está cabuloso Agora só um Um tacklezinho Aqui pra acabar Pode vir parceiro Pum Boa Acabou Já morreu Já morreu Sabia Vai Manda o próximo Manda o próximo Outro Julebra Vamos mandar três Pokémon Igual o level 3 Maravilha Tá Já vou começar Mandando aquele Ember Cabuloso Nossa Os caras só tem 100 de ataque Pra dar Olha lá Errei Ah velho Também estou com mil 100 de ataques No negócio Hum Bateu com o pé Eu não queria isso Estou sem poção galera Ah Errei de novo Também o cara só manda 100 de ataque Véio Nossa Eu não vou acertar nunca o ataque Véio Meu Deus O cara só manda 100 de ataque Para Finalmente acertei Eu acho que Teco Não tem como eu errar Galera Pera Eu tenho quase certeza Eu lembro disso Velho Teco é um ataque Você não erra Ou erra né Ou erra Será que é o Double Team? O que acontece? Não aumenta minha evasão Só Cara Tá difícil pessoal Isso não é bom galera Cara Eu só estou errando Ele me usou tanto Ele usou tanto Que eu estou errando tudo Ih Eu vou morrer Ai finalmente Porque eu tenho mais um Pokémon ainda Aumentei de level Nossa Esse aqui é level 4 ainda O meu problema Aqui ó Vamos ver É Bag Vou usar um Não vou usar ainda não pessoal Volta 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 Fight Vamos usar isso aqui Se a situação ficar muito tensa Eu uso Ah Tem que estar dando ruim pra mim Galera Vou ter que usar Vou ter que usar Porque senão eu vou morrer Boa Vou ter que usar Tem tudo velho Nossa E agora ele tá Tá descendo o Teco em mim Também né 3 contra 1 Vou fazer o que? Vai Acerta Ah Errou o ataque Galera Ele vai usar o ataque de novo Eu vou tacar um da bautinha aqui Pra ver se Não adiantou de nada Galera Ele vai lá e acerta Porém que eles eram tanto Sem de ataque Que eu não consigo Acertar Não dá velho Olha lá Não acerta velho Não tem como eu fugir disso Ah mano E agora esse aqui só dá Nossa velho Tá praticamente dando Teco Minha porcentagem de De acertar É minúsculo agora Acumulou de todas as 3 batalhas Não dá velho Eu não vou conseguir Eu vou é fugir mano Qual é mano Eu não acerto não Tô puto Já era Já era Perdi Ah mano Isso é ridículo Caraca Alguns ajustes aqui E lá E você pode E sua jornada Pode se tornar interessante Apenas tome cuidado Quando você encontrar Esses dois Ah eu queria derrotar Os dois Véi Por que esse bicho Só mandava Sem de ataque Pra eu ficar Errando um golpe Eu sei que minha filha Vai fazer o mesmo Jazz Ghost O seu pai Ficaria tão orgulhoso É por favor Vem até o meu laboratório É hora de você escolher O seu primeiro pokémon Deixa eu ver Vamos lá então Pro laboratório galera É pra cá né Eita rapaziada Olha quem apareceu No meio do meu caminho Isso parece tão Lúcido Que isso Eu já vi isso antes Caraca mano O Arceu apareceu na minha frente Quando eu tava voltando Pro laboratório O pokémon lendário Meu Deus O que tá acontecendo Mãe O que você está fazendo aqui Por favor Mantenha contato Ok Acabou Acabou a demo Eu terminei a demo Caraca mano Acabou Mas que legal Velho Eu tava voltando Pro laboratório Pessoal Eu cortei o vídeo Só pra não gastar mais Sempre Porque o vídeo Já tá bem grande E no meio da rota Apareceu O Arceu Velho Cara Muito legal Pessoal Então galera Eu vou ficar por aqui No vídeo De hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Desse mapa Ele é simplesmente Incrível Eu espero Do meu coração Que ele seja terminado Porque vai ser o mapa Mais incrível Do Minecraft De todos os tempos Galera Com certeza Galera Com certeza Mesmo Então Deixe seu like Se você puder Favoritar e compartilhar O vídeo Agradecer ele bastante Porque isso ajuda Muito na divulgação Do canal Você que ainda não é inscrito Se inscreva Pra não perder nenhum vídeo Tenho certeza Que tem muita coisa legal Que eu tenho certeza Que você vai gostar E tamo junto Galera Muito obrigado Por tudo Até a próxima Pessoal Falou E fui Tchau Pessoal Transcrição Transcrição